É, Zé do Café criador de porcos, quem pensa que criador de porcos não trabalha muito, trabalha bastante hein, olha o Zé do Café limpando o chiqueiro, pra deixar o chiqueiro limpinho, porque os porcos merecem né, ficar num ambiente limpinho, é isso aí povão, vamos pra mais um vídeo aí, vamos pra mais um vídeo, na sequência Tá entrando eu, de novo aí, com a minha mascotinha, Perla, pra mandar um alô pra vocês, e na outra sequência, começa o vídeo de hoje, eita nóis, vamos que vamos Zé do Café Oficial Criar porco não é mole não né Zé, não é fácil não, não é fácil não né Zé, que é fácil pra comer o outro resminho né, comer o outro resminho, o filézinho dele é bom, mas criar né, é brincadeira não né Zé, é não Fazer a limpeza né Zé, mas a luta é bom né, é, a luta é bom né, é gente E aí meu povo, tudo bom com você, vai começar mais um vídeo no canal, olha essa aqui, essa aqui é minha mascote, minha mascotinha, Perla Online, eita Perla Online Vamos pra mais um vídeo, mais um vídeo do canal Zé do Café, eita semana, essa semana tem um monte de vídeo pra você hein, é, série de vídeos aí, do Zetflix, e já tá fazendo sucesso Não esquece, dá aquele joinha, compartilha, e você que não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom, vamos pra mais um vídeo Zé do Café Oficial, dá tchau pro povo lá, minha mascotinha, Perla, Perla Online, Perla Online, mascotinha do papai A tchau lá pro povo, tchau povo Piracai ou Piracai Zé, esse Piracai? Piracai que eu vou... Você tá usando ele? Tô usando, eu vou usar pra mesmo, dejeitar um leitãozinho lá, tentar conter a perna machucada, e vou separar ele dos outros Ah, bom, eu sei que, esse é o Zé usar, você usa pra você também né, você usa pra você também né Hã? Você usa pra você também né Uso pra mim também Piracai muito bom né Zé? É bom, vamos lá velho então Vamos lá É, você vai observar agora, que tem um leitãozinho que tá com a perninha machucada, e o Zé percebeu, notou isso Agora ele vai cuidar dele, vai remediar, vai passar um remedinho, vamos acompanhar E aí Zé, isso aí seria o... Isso aí é milho Zé? Isso aqui é milho, pra criação Milho é de buiado, pra criação, e esse daqui eu vou plantar, ó Esse do meio aqui eu vou plantar E esse é pra criação, esse é pra criação, e esse aqui é pra plantar É o mesmo que tá aqui dentro, tá de buiado Esse milho aí Zé, é o mesmo que a gente consome ou não? Oi? Esse milho é o mesmo que a gente consome ou não? É o mesmo, é o mesmo milho Entendi Tira e ele vai, ele fica, ele seca depois né? Seca Ele seca, ele defende a chuva, e quando ele seca ele vira pra baixo assim, ó E ele protege, ele empodrece Porque a paia segura ele aí, você vai e quebra, né? Coe e põe no paió Ah, entendi Quanto tempo pode ficar no paió lá? Olha, se souber trabalhar com ele, fica dois, três anos, né? Porque tem o veneno pra remédio, pra retirar os carunchos Entendi Isso aí chama muito rato também, não chama? Oi? Isso aí chama muito rato, não chama? Chama muito rato O rato do mato é diferente do rato da cidade, né? É diferente É diferente A cidade dá muito, o, 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 é, ratazana E aqui não, dá o ratinho Ratinho miúdo É porque aqui não tem o esgoto Mas são, 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 são doentes mesmo, são muito doentes É, né? É Tem que ter muito cuidado Com a urina dele, né? Mata Tanto faz a urina do rato do mato e a da cidade Tudo é monstro É perigoso mesmo É Entendi Vamos lá então Vamos lá Isso aí é afirmado já, né? Tá, vamos lá cuidar do Esse porquinho, do leitãozinho aqui Ele machucou a perna, né? Machucou a perna, vamos lá dar um jeitinho nele José, esse, 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 esse cobertor aqui no chão Pra que que serve isso aí, Zé? Esse cobertor aqui eu tô enxugando Isso aí é a cama do leitão que tá fazendo frio, né? Ah, entendi Então tem umas remessas de leitão aí Miúdo Então de noite eu ponho pra eles Eles mesmos vai enreitando, encostando no outro e esquenta E de manhã eu tenho que ir pra enxugar, né? Os leitão tão ali ainda ou não? Não, eu tirei essa ali Porque eles soltaram ontem E aí pra mim, não tinha jeito de eu pôr sozinho aqui Eu abri aqui e desceu, foi lá pra baixo Ah, entendi Aí hoje eu vou tirar isso pra cima E o cobertor tá enxugando Tem mais cobertor aí, espalhado aí Pra cuidar deles, né? Verdade Então é assim, a lida do matuto é essa mesmo É cobertor sujo, né? Eu lavo o chiqueiro, ajeito Pra produzir, né? Senão não tem jeito de produzir É verdade É Agora saiu um solzinho quente aí pra melhorar um pouco É Tava muito frio, né Zé? Tava muito frio Tava muito frio É, se é uma hora difícil, né? O Zé é o médico dos animais do mato Ele sabe como tratar O porco vai gritar e chorar um pouquinho Mas é pra ficar bom Ah, os porquinhos Qual que é o que tá machucadinho aí? Ele tá junto? Ele tá deitado aqui, ó Vamos ver como é que tá a nossa porcona ali Olha ela aí, gente Bom dia Tudo bom, minha amiga? Bom dia Tem que falar bom dia, né? Oi? Falar bom dia pro porco, né? Bom dia, é verdade Ele não responde, mas Responde sim, é que a gente não entende, né? É Então o Zé agora vai fazer um curativo no porquinho Que tá com a perninha machucada, viu Zé? Ele já sabe qual é Olha, é a viatura doida que tá machucadinha? Viatura doida E aquela pretinha que saiu lá, Zé? Oi? E a pretinha que saiu lá? Aquele lá Que não é um porquinho Um porquinho macho É Ele é irmão do pleitorrinho Mas ele cresceu mais Aí eu vou marrar ela aqui Pra cá tá um calço de vídeo A luta é pra isso Hã? Por isso como ela tem que ter uma unha grande, ó Pega, figura Dezoito quilos Dezoito quilos É Pronto É pra isso, moça A unha do matuto é pra isso Matuto não pode limpar a unha, não Pra agarrar o bicho mesmo, né, Zé? É, segurar mesmo Agora eu vou pegar o leitãozinho Vai, louvinha, vai, louvinha 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 Ah, esse aí que tá com a Tá com a perninha meio travada, parece? Tá Esse aí é o leitãozinho que tá machucado O Zé vai passar um piracá nele Ele tá com a perninha aí Sai Lobi, sai Lobi Sai Lobi Sai Lobi, vai pra lá Vai, vai Vai, vai embora Pra cá tá ali já Por cima do murinho Aí pessoal, o Zé não sabe aonde ele se machucou A perninha dele tá machucadinha O Zé vai passar um piracá ali pra ver se Dá uma aliviada, né Zé Piracá, passa no seu joelho Passa na sua costa Encerra pra tudo, viu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Você faz sempre isso, Zé? Oi? Você já fez muito isso? Já! E sempre resolve mesmo. É. É. Acostumado também, né? Eu vou dar a vaga paris, né? O bezerro vem ao contrário e eu vou lá pro mato. Viro a cabeça do bezerro pra frente. A gente vai lá pro criação, né? Eu ia pegar uma burra de paris aqui, né? É, povão. Observa só. O matuto é fisioterapeuta dos porcos. Conhece cada pontinho. É. 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 O matuto é a cabeça. O matuto é? O matuto? Essa porquinha pintadinha, para quem conhece, é a viatura 2. É a mascotinha do Zé, é aquela que ajuda ele a arar a terra e ajuda o Zé no dia a dia. Agora o Zé vai alimentar ela. E como eu disse para você, o Zé está um pouco tristonho, mas é porque ele não gosta de ver o porquinho machucado. Mas ele vai me orar. O Zé, você aguenta uns 20 minutos aí por aí? Tá. Ouça quem mora e depois eu te chamo a ser. Pode ser, o senhor que sabe. Oi? O senhor que sabe. O senhor vai fazer o que com... Eu vou dar uma limpadinha mais ou menos aqui, porque está bem limpo. Tá bom. É rapidinho, viu? Vai lá, senhor. Você tem uma limpa, eu vou ouvir lá. Vou passar a terra mesmo aqui. É, meu povo. Essa é a Maria Antônia. Nós batizemos ela de Maria Antônia. Como você sabe, ela está preenha. Está aqui uns 15 dias. Vem 13 fiotinhos chegando aí. A gente vai tentar filmar isso, hein? A gente vai tentar filmar isso, hein? É, eu fico batutando aqui. Você já pensou onde é que você vai estar quando você tiver 91 anos? Será que você vai ter o gás e a garra e a coragem que tem o Zé do Café? A gente vai ter o gás e a garra 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 e a garra. É, Zé do Café. Talvez você não sabe, homem. Mas você motiva muito, nós. É por isso que o povão ama você, Zé. Você é a motivação pra nós, senhor. Maria Antônia, Maria Antônia. Não faz muita força, não, mulher. Você tá grávida. Você fica subindo o muro aí. É perigoso, só. Eu sei que você é que aparecer na TV. Mas vem aqui no portãozinho. Eu vou colocar um pouquinho de milho perto. Eu vou colocar um pouquinho de milho perto dessa aí. Então ela não tá conseguindo movimentar muito, né? Mas não vou deixar aqui dentro, não. Porque quando ela levanta, ela levanta, ela pega o sol, né? Ah, entendi. Não tá pronto, mas depois eu volto. Pra não tomar mais seu tempo. Depois eu volto e vou lá e lavar. Só fiz uma demonstração. O povo viu ali que o senhor lava o chiqueiro. O senhor lava o chiqueiro, é importante, né, Zé? É. Não vai acumulando, né, coisas. Se quiser subir... E a água, né? O senhor troca sempre a água ali, né? É importante também trocar a água, né? Pra eles beberem, né? Não, a gente troquei a água, né? A gente trocou, né? Água fresca, né? É. É porque eles não bebem água dormida, né? É, é verdade. E pra porra, quando eu vim aqui, eu já pus lá pra ela. Ela não vou soltar, depois eu vou passar. Passar a leitoada pra ela. Mas eu vou armar, que nem aquele dia ali, viu? Ah, entendi. Se você quiser subir ali em cima, você pode ir. Daqui um pouco eu vou lá também. Já deu uma melhoradinha, né? Ela passou o piracá, parece que já deu uma aliviada, né, Zé? Vendo? É. Daqui a pouco você já tá andando normal, hein? Tá andando normal. Tá com falta. Você agora vai comer, ó. É. Vou deixar... Essa é machinha, Fêmea? Faz a companhia pra ela. É macho ou fêmea? Aí tá machucadinha. Fêmea? Deixa ela aí. É, povão. Nesse vídeo curto de 20 minutos, nós aprendemos mais a lição com o Matuto, né? Esse Matuto que fala, Sérgio, cada dia que passa, surpreende cada vez mais nós, né? Hoje ele foi lá, foi o médico da porquinha, graças a Deus a porquinha me orou, ela já tá me orou, passou o piracá nela, porque ele sabe, ele conhece aonde ela tava machucadinha. Graças a Deus, tudo vai bem, né? Muito obrigado pra você que acompanha nós. Mas, agora, você vai ficar com testemunho aí, de um inscrito que mandou um vídeo pra nós. Manda o vídeo pra nós também, mandando um abraço pro Zé do Café, que eu coloco você aqui no canal, tá bom? Vamos ver o depoimento do José aí, que é um cowboy, é um cowboy. E ele mandou um abraço pro Zé aí. Vê aí. Boa noite, André, boa noite, Socarro, boa noite, Zé do Café, Adriana, a Dana Conceição, e a todos que acompanham vocês aí, a todas as equipes de vocês, hein? Porque é um trabalho muito bonito que vocês fazem com o Zé do Café, eu fico muito feliz, hein? Fico muito contente mesmo, porque eu sempre vivo aí no mundo afora com o rodeio. Então, agora que eu dei uma paradinha, por modo a queda de um touro que eu levei, lá na cidade de Jaguariuna, e quero agradecer muito a você, André, e a toda a sua equipe, pra estar com um homem desse, com um amor de pessoa que nem Zé do Café, uma pessoa muito excelente, pessoa muito boa. Zé do Café é o que eu desejo pra você, muitos anos de vida, te desejo muito pra você, pra toda a equipe do André. E fica um abraço aqui do cowboy, José. Fica com Deus, Deus acompanha vocês, hein? E tamo junto. Em breve, quando eu tiver mais aqui em São Paulo, a gente vamos se conhecer aí, mandar um... Eu ligo pro André, e tamo junto, beleza? Um abração pra você, pra toda a sua equipe do MEN. Eu ligo pro André, e aí eu ligo pro André, e aí eu ligo pro André.